Tormenta, noite madonha aquela, o mar tanto engolia a caravela, como a exibia a tona, desmaiada, no abismo do céu nem uma estrela, e a cruz de Cristo a agonizar na vela, suava sangue sem poder mais nada. A fúria cega de um tufão ragoso vinha das trevas desse tenebroso e varria a quimera do converso. O mastro grande que lhe iria deu, era um homem de pinho, mas caiu quando um raio abriu de lés de lés. Novo guarda dos rumos da nação, o piloto guiava a perdição como um pai os destinos do seu lar, até que o lar inteiro se desfez, até que ao pai chegou também a vez de fazer uma prece e descansar. O gageiro sem gávia, dessa altura que a alma atinge ao reis da sepultura, olhou ainda à bruma em desafio, mas a sereia negra que cantava no coração do mar, tanto chamava que ele deu-lhe aquele olhar cansado e frio. O naufrágio cresceu a sua dor e o corpo morto de um herói, senhor do maior infantado deste mundo, no dorso frio de uma onda irada, mandou aos mortos com a mão na espada, boiar o sonho que não fosse ao fundo.